Fala galera, Diego aqui da Precision Works, então mais um dia que se inicia, o dia já está em canoas buscando peça, peça do astrão aqui, as peças aqui para revisão do Fox já estão encomendadas, o cliente aqui aprovou toda a manutenção de freios, então discos, pastilhas, cilindros de roda traseiros, troca de fluido e sangria dos freios, também autorizou a troca dos filtros, ele vai trazer um filtro em flow para a parte de motor, vamos substituir o filtro de cabine, filtro de combustível e ele autorizou a gente a fazer um flush no motor, então a gente vai fazer aquele flush no motor, lembrando que vai ser feito um flush com o produto corretivo da Colby e depois vai ser feito uma troca de óleo de enxágue e antes de entrar com óleo definitivo no carro, vai ser aberto a tampa mancal e o cárter inferior do carro, então aqui o que eu vou fazendo aqui enquanto o Jean busca as peças, eu já vou começar a higienização e remoção dos componentes que vão ser substituídos no freio do carro, para já ir adiantando o serviço, depois entrar com os componentes novos aí, então o nosso dia aí, apesar dos efeitos do corona já estarem afetando aí, tem fornecedor que já está trabalhando atendendo só pela grade e tal, com todos os cuidados devidos vamos seguir trabalhando até enquanto der, então bora lá mexer nesses carros aqui. Isso aí galera, como sempre aqui só para mostrar como que é a revisão de freios Precision Works, está aqui os componentes que saem do carro, está aqui como eles vão voltar, o cavalete aqui da pinça, a pinça, a parte móvel da pinça aqui, tambor traseiro já escovadinho, lixadinho, tirado toda a oxidação da parte central, por dentro e por fora aqui né, para deixar lisinho o assentamento de roda e o assentamento no cubo, que o cilindro de roda que vai ser substituído também já está fora, as pastilhas ali, vai entrar um set no no freio, aí para mostrar aqui então, esse aqui é o antes, como está aqui o montante do carro, a sujeira, a oxidação aqui né, então está aqui, está pingando tudo de freio, aqui da parte de tambor, então esse aqui é o estado antes né, então aqui tem bastante sujeira, bastante pó, as lonas 99% que já foram substituídas, estão com lonas rebitadas, no princípio essa geração que já é para celular na colada, mas enfim, está zero bala aqui, bom, aqui é o antes, eu vou mostrar para vocês o depois aqui, que é o outro lado que já está higienizado, então esse aqui é o resultado antes da montagem, aqui lisinho né, para assentamento correto, tudo limpo, já o cilindro de roda fora que vai ser substituído, tudo totalmente descontaminado, aí aqui aproveitei, fiz uma limpezinha nas linhas de freio, sensor de ABS, enfim, deixei tudo zeradinho, aqui na parte dianteira, que a gente tirou a torre, ainda está fora a torre, mas também já está tudo higienizado, escovadinho aqui também, tudo limpinho, aqui também a linha de freio toda limpa, flexível, daí a gente conseguiu fazer uma inspeção melhor no flexível também, mas enfim, prontinho para começar a voltar para o lugar, agora é só continuar a limpeza do lado esquerdo aqui, aguardar a chegada das peças, e vou montar o sistema de freio aqui do carro, e depois fica o flush. Isso aí gurizada, a noite caiu aqui em Porto Alegre, na Prestigeon, mas seguimos trabalhando aqui, são aqui as peças e produtos que vão ser utilizados ali no Fox, na morada do Bruno, então, os discos da Fremax, pastilhas Frasley, filtro de cabine, óleo e dois filtros de óleo e filtro de combustível pela FRAN, fluido de freio, fluido de direção hidráulica, o flush corretivo da COBE, cilindros de roda, os descarbonizantes para limpeza do motor, falta ainda os óleos que a gente vai buscar no nosso distribuidor, enquanto o Gia está montando a torre de volta ali, fazendo o lado direito do carro, estou fazendo o lado esquerdo aqui do carro, já fiz o processo de limpeza aqui do tambor e cubo, conforme manda o figurino, então, tudo limpinho, cilindro de roda novo já instalado, tudo pronto para montagem nesse lado da roda, depois já vamos partir para o outro lado, aqui na frente falta fazer a limpeza ainda, e aí depois entrar com tudo novo. Essa aí, galera, só para mostrar então as pinças já prontas para voltarem para o lugar, as duas já limpas, eu tinha mostrado antes e depois, agora as duas limpinhas, os pinos flutuantes devidamente lubrificados, aqui com a graxinha específica para freio, resistente a temperatura, as pastilhas prontas para ir para o lugar, antes vão receber o antigo da Kombi, mas só na hora de aplicar, aqui o Gia já fez a descontaminação dos discos, tirou aquela limpeza, já instalou eles no lugar, coisa mais linda esses discão novo, os tambores traseiros já estão os dois lados fechados também, devidamente lubrificados limpos, cilindros de roda novos, então, isso aí agora já podemos partir para a montagem das pinças e depois vim com a parte de sangria de freio. É isso aí, galera, 9h20 da noite, hein, aqui na Prestigeon Works, o que a gente não faz para os clientes, né, a gente precisa ir fazer a vistoria do carro amanhã, ficamos aqui, fizemos um serãozinho, conseguimos finalizar toda a parte do sistema de freio do carro, tudo sangradinho, perfeito, feita a limpeza, tudo montadinho, amanhã a gente vai só dar uma volta para sentar os freios, e aí libera o carro para a vistoria, em seguida ele volta para fazer a parte de flush do motor, mas é isso aí, então vamos encerrando o dia assim, o Fox aí já com as patas tudo no lugar.